É que assim, tem a mamada de servidor, que aí tem muito servidor, dos dois times mais e tal. Agora a mamada dupla, que é aquela que o cara vai pôr do servidor pra pegar... É, amigo. É, pá. Mas assim, a maior mamada que tem é os caras que... Um time entra na salamandra, mata nos minutos finais... Não, peraí, é assim, ó. A maior mamada que existe é... Não mata a primeira juja do dia da manhã, fica de guardinha lá escoltando. Aí, à tarde, mata a juja que ficou viva. Ela vai renascer à tarde, demora duas horas, aí você mata de novo. Vai ficar duas jujas no chão, de baú, e só guarda. Aí, à noite, entra o mamador, o cara, pega as duas jujas do chão, mais a juja nova. Tem como mamar três salamandras por dia. Aí, é the biggest mamada ever, never. Eu só vi o DJ fazendo isso. Nem tem tesla vidinha eu já vi isso, mas pode ser que seja, mas eu só não vi. Aí, é a mamada. Aí, é doideira, velho. Aí, é doideira, porque eu não consigo nem computar qual recurso é isso. É da hora, velho. É da hora. É uma recursão, tá ligado? Tipo, ele fez esse lance da juja que deu um baita de um boost, mas nem de perto é uma mamadora do mira. Tem uns caras muito mamadoras, mas é disparado, tá ligado? DJ luta todas as guerras, merece o mamas. Mas, cara, sinceramente, não dá pra criticar, não. Porque, assim, o DJ, ele é pra shut down igual o Samuka pra Hashiras. Eles são a representação viva da tag, tá ligado? Tipo assim, eu acho que se um dia der ruim pra shut down, acredito que o último que pula do arco é o DJ. Então, se vai dar uma mamada, pelo menos é pra um cara que não vai sair, tá ligado? O Oz tá pacificado há muito tempo. O nível de mama já provavelmente nunca foi visto no SA. Cara, acontece que é difícil. É porque, assim, a juja, galera, é uma por bloco. Você aceitar um mega mamar o servidor inteiro, ou em dois, em três, é uma coisa. Agora, todos os servidores que são de reis diferentes, cabeças diferentes, chegar no consenso e botar uma pessoa pra mamar, não é fácil, cara. Tá ligado? Se tá no AS é assim, eu acho que é difícil, na real, tá ligado? É difícil, cara. Não é fácil, não. Você vai impor um bagulho desse e os caras ficam puto, tá ligado? Tem que ser bem conversado. E os caras que fazem isso aí, eu acho que a shut down conseguiu fazer isso bem conversado. Não deu briga. Até onde eu fiquei sabendo. Mas é doideira, né? Ó a carmezineira como que vem. Toma... Uh... 321... Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br